Vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia! Que bom que você já acompanha o programa Em Tuas Mãos na manhã deste domingo. Ficaremos juntos aqui na TV Meio Norte até as 8 horas da manhã, levando até você notícias, informações sobre a Arquidiocese de Teresina, de modo especial, conteúdo voltado para o mês missionário. Em outubro, a Igreja celebra o mês missionário extraordinário, um pedido especial do Papa Francisco. Ao longo desse programa, você vai poder compreender um pouco mais sobre aquilo que o Papa nos pede para este mês de outubro. Mas antes, eu já quero convidar você para que juntos nós passamos meditar o salmo da liturgia de hoje, que fala para nós o quanto Deus nos ama, olha para as nossas necessidades e o quanto nós somos ovelhas guiadas por suas mãos. Por isso, vamos juntos meditar o salmo da liturgia de hoje. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Batizados e enviados à Igreja de Cristo em Missão no Mundo é o tema do mês Missionário Extraordinário, um pedido especial do Papa Francisco. Mas para que nós possamos compreender, entender um pouco mais sobre a necessidade deste mês extraordinário, é que eu convido você a acompanhar agora esta entrevista. E hoje nós recebemos o Padre Maurício Jardim, ele que é diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias, esteve recentemente em Teresina, cumprindo a agenda, participando de eventos, e hoje fala conosco para o programa Em Tuas Mãos. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado pela acolhida, oportunidade, eu que estou aqui a convite de Dom Jacinto e do Comide, o Conselho Missionário Diocesano, para o Congresso Missionário, a visita ao seminário e também a formação para o clero da Arquidiocese de Teresina. A gente começa essa nossa conversa falando das Pontifícias Obras Missionárias, né? Para quem ainda não conhece, como é a forma de atuação das PONs? As Pontifícias Obras Missionárias são obras do Papa, por isso o nome Pontifícias. Que tem uma sede em Roma, na Congregação para a Evangelização dos Povos, e cada país tem a sua sede. Então são quatro obras pontifícias, que é a maneira de contribuir com o Papa na solicitude que ele tem de evangelização, de pastoral, por todas as igrejas do mundo, todas as dioceses. Então nós colaboramos com o Papa, na sua solicitude pastoral, de animação missionária e de despertar em todas as igrejas a espiritualidade, a consciência missionária universal. Padre, falando um pouco mais sobre essas obras, queria que o senhor nos detalhasse um pouco dessas quatro obras que fazem parte das PONs. Elas foram declaradas pontifícias pelo Papa Pio XI em 1922. Vamos completar 100 anos que o Papa declara como obras para toda a igreja. Elas são quatro. Primeiro, a obra da propagação da fé. No Brasil tem atividades com a juventude missionária, que inclusive aqui na Arquidiocese há grupos de juventude missionária, famílias missionárias e uma novidade é idosos e enfermos missionários. Atua através desses grupos, sempre que são grupos paroquiais, tem uma coordenação diocesana, estadual, e são grupos de missionários e missionárias, cristãos leigos e leigas, que ajudam a recordar toda a igreja que ela é missionária por sua natureza. A segunda obra também muito conhecida por nós, e aqui na Arquidiocese, é a obra da infância e adolescência missionária. É criança evangelizando criança, através de uma espiritualidade, uma mística, que é uma ave maria por dia e uma moedinha por mês. As crianças que evangelizam crianças também cooperam com crianças lá da Ásia, da África, da Oceania, da América Latina. São crianças aqui do Brasil que estão ajudando crianças de outro lado do mundo. E o objetivo sempre é tornar Jesus mais conhecido e amado. A terceira obra que temos no Brasil é a obra da Pontifícia União Missionária, porque no Brasil nós temos mais de 150 conselhos missionários de seminaristas. estão ligadas a essa Pontifícia Obra da União Missionária, que trata da formação missionária do clero, dos seminaristas, dos cristãos leigos e leigas. E a quarta obra é a obra São Pedro Apóstolo, que no Brasil nós não temos, porque o Brasil já tem uma autonomia no que diz respeito à construção dos seminários, às casas de formação. E o senhor que esteve recentemente participando do primeiro congresso missionário na nossa Arquidiocese, na Arquidiocese de Teresina, qual a avaliação que o senhor faz desse espírito missionário dentro da nossa Arquidiocese? O que foi que deu para sentir nesse período que o senhor passou por aqui? Eu senti o povo aqui da Arquidiocese de Teresina, um povo extremamente animado, um povo que tem uma consciência missionária, os cristãos leigos muito abertos à missionariedade, descobrindo também que a sua identidade como cristão é ser missionário, é aquilo que o Papa sonha, uma igreja em saída. Também estavam interessados em implantar nas suas paróquias os conselhos missionários paroquiais. Então eu saio daqui da Arquidiocese bastante animado, ver assim o comprometimento desta igreja, o desejo de que toda a igreja seja missionária, com ações bem concretas, né? E aqui neste congresso, nós preparamos o mês missionário extraordinário, que é uma convocação do Papa Francisco a todas as igrejas, todas as dioceses. E aqui o pessoal abraçou muito esta causa. É outubro o mês das missões, então já começamos esse movimento todo de preparação, da novena missionária, de gestos concretos, a vigília missionária, a coleta. Então o material todo, as pontifícias obras já enviou para as paróquias, né? Nós esperamos que tenha um bom resultado, uma boa recepção na comunidade desse material missionário. O povo saiu animado e agora voltando para as suas comunidades, eles vão conversar com os seus paróquios para dar continuidade à preparação do mês missionário. Padre Maurício, nós agradecemos imensamente a participação aqui conosco, falando um pouco das pontifícias obras missionárias e da expectativa, portanto, para o mês extraordinário missionário que foi dedicado, que foi convocado, na verdade, pelo Papa Francisco. Padre, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, agradeço a acolhida aqui na Arquidiocese. Eu espero que esse tema, Batizados e Enviados à Igreja de Cristo em Missão no Mundo, possa realmente toda a Igreja de Teresina assumir essa temática e ter muitas ações no mês missionário extraordinário convocado pelo Papa Francisco. A Arquidiocese de Teresina, em comunhão com toda a Igreja, também realizou a abertura do mês missionário extraordinário. A nossa equipe acompanhou o momento e traz mais informações para você. Na noite da última terça-feira, dia 1º de outubro, a Arquidiocese de Teresina celebrou a abertura do mês missionário extraordinário. A missa de abertura foi realizada durante a festa do Padroeiro da Paróquia Santuário, São Francisco de Assis, na Forania Sudeste, e contou com a presença de centenas de fiéis e missionários. Marlene Nunes faz parte da Paróquia São Paulo, da Forania Norte. Ela é missionária há um ano e relata sobre essa experiência. Para mim é uma experiência muito boa. Missionário é levar a palavra de Deus e ensinar as pessoas que não sabem o que é a palavra. E para mim é uma grande satisfação estar participando dessa missão. O mês missionário extraordinário foi convocado pelo Papa Francisco, para que a Igreja Católica do mundo inteiro vivencie esse espírito de missão. Em Teresina, a celebração da missa de abertura foi presidida pelo coordenador do Comídio, o Conselho Missionário de Ocesano, o padre Paulo Fernandes. A nossa igreja daqui do Piauí, ela é missionária, mas precisava de alguma coisa a mais. E essa chamada do Papa Francisco para fazer um mês totalmente diferente, um mês extraordinário fez com que nós nos mobilizássemos e a gente saísse da nossa mesmice e nós colocássemos mesmo o pé no chão, saíssemos mesmo daquela da nossa zona de conforto. Graças a Deus entendemos o convite, entendemos mesmo a mensagem do Papa e realmente estamos nos preparando para esse mês de outubro que começa hoje nessa abertura. Para o vice-coordenador do Comídio, a expectativa para a vivência da missão durante o mês de outubro é que toda a arquidiocese de Teresina desperte o seu espírito da igreja em saída. É um mês que a gente já vem preparando desde setembro com a formação na Sorania, nas paróquias e trabalhamos bastante para chegar até hoje, graças a Deus. E o trabalho começa a partir de agora, na realidade. Estou sempre que as paróquias possam abraçar também esse mês missionário com o mês extraordinário, assim como o Papa Francisco colocou, e que todo mundo, que a própria pastela não é só o Brasil, é para o mundo todo trabalhar essa sanidadalidade, que a igreja possa trabalhar os batizados e enviados da igreja de Cristo no Brasil. Hoje é necessário um novo impulso na atividade missionária da igreja para afrontar o desafio de anunciar a Jesus morto e resucitado. Chegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales e religiosos, ainda ajenas ao Evangelho. E nisto consiste o que chamamos Missio Ad Gentes. E recordar que o coração da missão da igreja é a oração. Este mês missionário extraordinário, recemos para que o Espírito Santo suscite uma nova primavera missionária para todos os bautizados e enviados por a igreja de Cristo. Nós vamos acompanhar agora o testemunho do casal Marildes e Francisco, este casal que juntamente com toda a família segue os preceitos da igreja, eles que fazem parte da paróquia São Francisco de Assis, no bairro Cidade Nova. A família de Marildes e Francisco tem a sua história baseada nos preceitos cristãos. O casal se conheceu através de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Nós nos conhecemos no Centro Paróquial Nossa Senhora das Dores, em 1998, às 19 horas, no dia de São José. Essa coincidência aí, a senhora acha que foi realmente coincidência ou providência? Foi uma grande providência. Na verdade, a gente, quando eu conheci o meu marido, eu ouvi bem claro, esse será teu marido. Então, não foi. Eu vinha do Carmelo, de uma missa de São José, e eu já pedi um esposo para São José, que eu queria um esposo dado por São José. E eu não achei nenhuma coincidência ser no dia de São José, essa apresentação. Um colega que frequentava o grupo dela me convidou para ir ao encontro do grupo aberto lá na Nossa Senhora das Dores. Eu também, sem pretensão nenhuma, fui ao encontro lá e participei do encontro no dia 19 de março. e chegando lá, observei, fiquei lá na reunião, mas não percebi a questão do que ela falou, de que eu seria o esposo dela. E aí a gente começou uma amizade. Ela passava sempre com os colegas desse grupo ou com algum amigo, ela passava, me ligava, ó, tô passando aí, vamos para algum local para a gente conversar. E sempre a gente saía conversando. E uma vez nós saímos para pegar a irmã dela na faculdade. E aí foi quando a gente começou a conversar realmente, questão de namoro, se... a questão da gente ficar junto, coisa e tal. E aí a gente também não rolou nada aí. Aí quando foi no dia 15 de julho, lembro como se fosse hoje, fui para a casa dela, o apartamento onde ela morava, e a gente sentou lá embaixo, no degrau da entrada do apartamento, na calçada. E aí a gente começou a conversar, e ela cantou para mim uma música do Enes Gomes, Algo em Comum. E aí depois disso aí eu percebi que a gente poderia ficar junto. Aí rolou o primeiro beijo da gente ali. Juntos há 20 anos, o casal faz parte da comunidade Nossa Senhora do Carmo, que pertence à paróquia São Francisco de Assis, no bairro Cidade Nova. Marilde relata como tem sido essa caminhada de união e amor. Essa caminhada, eu digo sempre, que é como se a gente tivesse casado ontem. A gente costuma cultivar esse amor na família, entre nós dois. E é bastante gratificante ser família, apesar dos dias de hoje, ter os filhos com esse convívio familiar. E digo sempre que isso só tem dado certo por causa da igreja. Da relação que a gente tem com Cristo, da oração diária que a gente tem, do terço. Eu sou muito mariana, sempre fui, sempre tive uma relação muito próxima com Nossa Senhora do Carmo, com as carmelitas, que eu agradeço muito as formações que a gente tinha, com o grupo de oração Maria Imaculada, que proporcionou a gente ter um conhecimento do que é o sacramento do matrimônio e vivenciar esse sacramento do matrimônio como algo muito sério. Após o matrimônio, o casal teve três filhos. Emanuel José, Letícia Maria e Maria Fernanda. E os pais, que sempre vivenciaram a fé cristã dentro de casa, transmitiram essa mesma fé para os seus filhos. Não sou adepta dessa ideologia de estou criando meus filhos para o mundo. Eu quero criar meus filhos para Deus, o que não é fácil nos dias de hoje, porque as pessoas puxam muito os filhos da gente para as coisas do mundo. Mas dentro de casa, eu tenho a receptividade deles com toda dificuldade. Mas eles são filhos bons, obedientes e ainda nos ouvem. E que é uma grande graça para nós. E a questão da religião dentro de casa, a gente sempre procurou plantar a semente. Eu sempre digo que os nossos filhos são muito bons com relação à religião. Todos eles têm a semente de Cristo plantada no coração. E os filhos reconhecem a importância que os pais tiveram no processo de formação cristã de cada um. A minha parte da minha religiosidade vem por parte dos meus pais, principalmente quando criança me levaram. Mas com o tempo eu aprendi realmente a gostar de ir para lá, a ficar reunido com os meus amigos. Às vezes me reúno fora, não só dentro da igreja, mas também em momentos que não tem necessidade. Tipo, como a missa, eu me reúno depois, converso, debato com eles, assuntos. E é por isso que eu acho que minha religião é essa. Porque eles me acolhem, que eu me sinto bem acolhido. Os meus pais, eles me ajudam muito. Eu converso muito com a minha mãe sobre isso. Porque a gente fala que a religião é muito importante. Porque Deus é mais, né? Marilde fala ainda sobre a sua atual missão como ministra extraordinária da Eucaristia e como catequista. Eu posso dizer para você que ser catequista é aumentar a sua família. Nós observamos que cada turma que a gente forma, que eu não sei se eu posso dizer forma, que a gente leva para fazer a primeira Eucaristia, que a gente leva para fazer Crisma, são novos filhos que a gente vai tendo. É uma responsabilidade, a gente vai aumentando a família da gente. E ser ministro da Eucaristia é algo sublime. Você vai à casa dos doentes, daqueles que não têm condição de ir à igreja, levar Cristo e a palavra de Deus para eles. O que é muito consolador. Eu diria até que é a verdadeira caridade. Você leva Cristo para aqueles que não podem ir até a igreja. E com essa união e fé, a família testemunha com intensidade o amor a Deus e a igreja. Minha família é minha base! Lembrando que todo o conteúdo exibido aqui no programa é em tuas mãos, você acompanha no nosso canal do YouTube. O link aparece logo abaixo no seu vídeo. É só acessar, se inscrever. Não esqueça de clicar no sininho que aparece ao lado da tela, para que você possa ser notificado assim que a nossa equipe fizer a publicação dos vídeos. Tá bom? Nós agora vamos a um rápido intervalo. Já já retornamos com mais em tuas mãos para você. E a paróquia Santa Luzia, localizada no bairro Promorá, tem um trabalho voltado para o acolhimento de viúvos. É justamente sobre isso que nós vamos acompanhar agora o quadro Bons Conselhos. E hoje nós estamos aqui com Nayara Silva, ela que faz parte da equipe de coordenação da Pastoral Familiar da paróquia Santa Luzia, no bairro Promorá. E hoje nós vamos conversar sobre o encontro de viúvas e viúvas que é realizado há dois anos na paróquia. Seja bem-vinda, Nayara, para o programa em tuas mãos. Obrigada. A gente começa falando sobre com qual intenção, na verdade, foi criado, foi pensado nesse encontro de viúvos e viúvas. Esse encontro, a ideia principal era reintegrar os viúvos e viúvas que nós tínhamos na nossa paróquia, que nós temos, aos grupos e movimentos da igreja. Por quê? Porque o que a gente percebeu é que nós temos esse público e que, de alguma forma, nós tínhamos que trazê-los novamente ao nosso convívio. Porque mesmo sendo pessoas que participavam de grupos, movimentos da igreja, com a viúves acabavam que por se afastando, né? Se afastando dos grupos e nós tínhamos esse objetivo, né? Era o objetivo principal do encontro. E a partir dessa necessidade inicial, como foi a adesão das pessoas para participarem desse encontro? Foi muito boa, principalmente porque toda pastoral familiar trabalhou em prol disso, né? E aí nós fomos visitar os viúvos, uma a uma, em suas casas. Nós convidamos, né? E o objetivo era integrar mesmo, né? Era acolher eles de uma forma tão proveitosa e prazerosa que eles tivessem e sentissem a necessidade de voltar e de estar novamente lá em nosso convívio. Nayara, já são dois anos de encontro, não é isso? E nesse período, algum testemunho que lhe chamou a atenção, que lhe chama a atenção? Tanto no primeiro encontro como no segundo encontro, nós buscamos, dentro do cronograma, né? A gente faz de uma forma que não fique muito estendido, porque nós temos alguns idosos, né? A realidade da nossa paróquia são de viúvos jovens, né? Jovens. Mas nós temos alguns viúvos já idosos. Então, pra não ficar muito estendido, a gente faz sempre em um domingo, pela manhã, de sete ao meio-dia. E aí a gente busca cumprir esse cronograma e colocando sempre em alguma das palestras o testemunho de algum viúvo ou viúva da igreja. E no último encontro agora que nós fizemos esse ano, um testemunho que me chamou muita atenção foi do Aguilar, né? Um viúvo, ele hoje já casou novamente, mas ele deu o testemunho dele, ele é da renovação carismática católica. E o testemunho dele foi, assim, fazia as pessoas, né? Ele colocou tudo o que ele passou na situação de viúveis e de quanto a igreja e os membros dos grupos religiosos foram importantes para que ele voltasse a se, voltasse a ter vontade de viver novamente e se colocasse nesse caminho. E qual o conselho que você dá para aquelas pessoas que ainda não conhecem esse encontro, né? Que é uma oportunidade também de se reintegrar, como você já disse inicialmente, nos movimentos e pastorais da nossa igreja? Que busquem, primeiro que busquem conhecer, né? Todas as pastorais da nossa igreja, porque as pessoas acham, por exemplo, a pastoral familiar, né? Mesmo quem está dentro da igreja ainda tem a concepção de que a pastoral familiar é feita por casais apenas. E não, a pastoral familiar é feita por casais, por crianças, por jovens, por adultos jovens, por idosos, por viúvos, viúvas. São todos aqueles membros que abrangem a família, né? A nossa família, todos os membros da família. Então, nós somos responsáveis por todos os membros da família. Então, todos eles devem estar inseridos nesse grupo, na pastoral familiar. Nós agradecemos a participação de Nayara Silva aqui conosco, falando sobre o encontro de viúvas e viúvos que é realizado na Paróquia Santa Luzia anualmente. Muito obrigada, Nayara. E nós estamos de portas abertas, né? Para acolher a todos, né? Os nossos paroquianos e principalmente os viúvos e viúvas que queiram participar da nossa pastoral. Eu sou Maria José Barbosa de Araújo, sou da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Há uns 40 anos que moro nesta comunidade. Fiquei viúva em 2015. Foi uma tragédia muito pesada para mim, mas tive todo o apoio da paróquia e já pertenciamos a vários grupos de ECC, EJC, Amor Exigente e várias outras palestras que nós fazíamos nesta paróquia. Ele foi, mas deixou um ensinamento muito bom para mim. Continuar as atividades que já pertenciamos à paróquia e a paróquia me deu todo o apoio, todo o apoio. Me abraçaram de como podia ser. Era tão assim pesado para mim que eu não sabia ir num médico sozinha. Foi pesado para mim começar a enfrentar essa nova vida, mas hoje eu faço tudo. Eu resolvo tudo. Eu vou para médico sozinha, eu vou resolver minhas compras sozinha, eu vou para meus encontros sozinha, eu vou para os passeios e não quero parar. Eu quero continuar. E acho que é bom quando me chamam, quando me procuram. Zezé, vem aqui, vem falar com a gente. A alegria é grande demais para mim. Fique agora com as notícias da CNBB. Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias da semana. O portal da CNBB apresentou algumas novidades nas comissões especiais da conferência. Por decisão do Conselho Permanente, a presidência da entidade criou a Comissão Especial sobre Mineração e Ecologia Integral. Ela surge a partir do Grupo de Trabalho de Mineração, que funciona desde 2017. A CNBB também decidiu reformular a Comissão Especial de Bioética, com a nomeação de novos membros. Outra novidade nas comissões especiais foi a nomeação de Dom Jaime Vieira Rocha, como presidente da Comissão Especial para a Causa dos Santos. Também foi destaque a última reunião do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB. Ao todo, o FNS apoia neste ano 205 projetos sociais em dioceses e regionais do Brasil afora. Os projetos apresentados estão em sintonia com a campanha da Fraternidade de 2019, cujo tema foi Fraternidade e Políticas Públicas. A lista completa dos projetos você confere em fns.cnbb.org.br. O Conselho Indigenista Missionário divulgou aqui na sede da CNBB, em Brasília, o relatório Violência contra Povos Indígenas no Brasil, dados 2018. O documento apresenta registros como 135 casos de assassinato de indígenas, 25 a mais que os registrados em 2017. Também estão no material casos de grilagem, roubo de madeira, garimpo, invasões e até mesmo implantação de loteamentos nos territórios tradicionais. Para o arcebispo de Porto Velho, em Rondônia, e presidente do CIMI, Dom Roque Paloche, a agressividade de autoridades políticas é combustível para o aumento da violência contra os povos indígenas. Confira também no portal da CNBB. Comissão para o Enfrentamento Autoráfico Humano aposta em articulação dos regionais. Durante o seminário, bispos referenciais das SEBs e do Laicato promovem planejamento de ações. Conheça a proposta e o tema da campanha da Evangelização 2019. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Até a próxima! Em preparação à 13ª Festa da Mãe de Deus, a Arquidiocese de Teresina deu início à Caravana da Mãe de Deus. A celebração de envio aconteceu no dia 1º de outubro, na Capela São Miguel Arcanjo, no Centro Pastoral Paulo VI. Em seguida, ainda no dia 1º de outubro, a imagem foi ao encontro dos fiéis da paróquia São José Operário, na Vila Operária. No dia 2 de outubro, quem acolheu a imagem foi a paróquia Nossa Senhora do Carmo, no bairro Santa Maria da Codipe. A imagem também visitou algumas comunidades desta paróquia, como foi o caso da Diaconia Territorial Nossa Senhora Aparecida. Já no dia 3 de outubro, foi a vez da área pastoral Paulo VI receber a Mãe de Deus. No dia 4 de outubro, a imagem visitou a paróquia Cristo Libertador, no Renascença II. E no sábado, foi ao encontro dos fiéis da paróquia Santo Inácio de Loyola, Foranir Leste. Hoje, dia 6 de outubro, a imagem peregrina visita a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Demerval Lobão. A lista completa dessas visitas, você encontra no site da Arquidiocese de Teresina, que aparece no seu vídeo. Nas águas de Aparecida, uma igreja em missão. O padre Eduardo Dogat vai estar cumprindo a agenda no Piauí nesta semana. O padre é fundador da Associação do Senhor Jesus, que evangeliza através dos meios de comunicação social, em especial, através da TV Século XXI. A visita missionária acontece a partir do dia 7 de outubro, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro Cabral. No dia 8 de outubro, o padre visita a matriz de Nossa Senhora dos Remédios, em Piripiri. Já no dia 9 de outubro, é a vez da paróquia Santuário São Francisco de Assis, no bairro de Seum, acolher o sacerdote. E no dia 10 de outubro, o padre vai ao encontro dos fiéis de Santa Cruz dos Milagres, a partir das 9 horas da manhã. À noite, o padre encerra essa visita missionária na paróquia Cristo Rei, no bairro Cristo Rei. E os jovens da Forania Leste da Arquidiocese de Teresina se reuniram para uma ação social. Eles visitaram abrigos de imigrantes venezuelanos que estão morando em Teresina. No dia 29 de setembro, cerca de 70 jovens da Forania Leste da Arquidiocese de Teresina foram ao encontro dos imigrantes venezuelanos para realizar uma ação social. O momento foi impulsionado pela passagem do Dia Nacional da Juventude, o DNJ, que em 2019 teve como tema Juventude e Políticas Públicas. Uma história do chama A Civilização do Amor. Na ação foram realizadas diversas atividades, como distribuição de itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, doação de alimentos e também momento de recreação com as crianças. Quando nós pensamos em celebrar o Dia Nacional da Juventude, nós nos perguntamos qual a maior atitude que nós poderíamos ter enquanto igreja. E Jesus nos ensina a nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Então nós pensamos em quem está precisando mais aqui em Teresina. E nos veio à mente os venezuelanos, que estão muito necessitados. Então por que não trazer mais alegria, trazer um pouco mais de igreja para eles. Juntamente a isso a gente trouxe doações, muitas brincadeiras e assistência. Mas para que esse dia fosse concretizado, um momento de preparação foi organizado. A mobilização para que os jovens participassem desse dia contou com a ajuda de Samuel Leles, coordenador do DNJ na Forania Leste. Bom, nós tivemos aí aproximadamente um mês, certo? Nesse um mês a gente arrecadou, junto com o pessoal do Caritas, de todas as outras paróquias da Forania Leste, do São João, do São Cristóvão, do Planalto Uruguai. Tudo isso a gente arrecadou alimentos e junto com o Caritas a gente trouxe esses alimentos, essas doações para cá. A Iná Tavares também participou do momento e ressalta a importância dessa ação para celebrar o Dia Nacional da Juventude. É um momento muito especial porque a gente vê na prática que essa é a igreja. É a questão do acolhimento, é a questão de ser apoio para as outras pessoas. Por mais que a gente não passe muito tempo aqui, que a gente não consiga fazer grande coisa, o pouco que a gente faz já é muito importante para eles. Em 2019, o setor juventude pediu para que cada forania organizasse a sua própria programação para celebrar o Dia Nacional da Juventude. Padre Isaías Pereira acompanhou de perto a ação solidária com os venezuelanos e ficou feliz com o resultado da ação desta juventude em saída. É um dia em que todos os jovens do Brasil param e dedicam esse dia a algum movimento, a alguma coisa. O DNJ tem que ser celebrado sempre nesse espírito de congregação da juventude, mas que é uma juventude que não deve ser uma juventude alienada. Tem que ser uma juventude que olha também o sofrimento do outro, que percebe o sofrimento do outro e que vai ali para ajudar. E a paróquia São João Evangelista e São João Batista, localizada no Parque Piauí, comemora neste ano de 2019 o seu Jubileu de Ouro. A nossa equipe foi até a paróquia acompanhar a programação para este tempo de graça. A paróquia São João Evangelista e São João Batista comemorou no dia 29 de setembro o seu Jubileu de Ouro. A igreja realizou diversas ações para celebrar os seus 50 anos de criação, como o achiamento da bandeira dos padroeiros, a queima de fogos e a missa de dedicação da paróquia que foi presidida por Dom Jacinto Brito, a ser bispo de Teresina. A história da igreja começa com o trabalho de evangelização de padres italianos, da cidade de Verona. Após alguns anos, os padres da arquidiocese de Teresina assumiram essa missão e deram continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido. O atual paroco da igreja, o padre André Luiz, fala sobre esta celebração e o desempenho da paróquia na organização dessa grande festa, que foi pensada durante um ano, com muitas formações, reuniões e preparo. Estamos coroando um trabalho que foi construído com muitas mãos. Mãos que semearam e mãos que agora estão colhendo. E aí tudo fica comprovado que o plantio é de Deus, a vinha é dele e nós somos apenas semeadores. Dona Maria das Dores, conhecida como Dona Santa, faz parte da história da comunidade desde o início. Ela fala sobre a sensação de ter acompanhado toda a evolução da igreja. Olha, nós devemos muito aos padres italianos, porque foram através deles que tudo nasceu, tudo começou. Teve uma época que foi assim como uma cachoeira transbordante. Nascia comunidade para todos os lugares, se instalava comunidade. Foi assim muito bonito, muito gratificante. E assim a paróquia São João Evangelista sempre teve uma referência, não só perante a diocese, mas também para nós aqui da Forania Sul 2. Angélica Mesquita é coroinha da paróquia e fala sobre o sentimento de fazer parte dessa história, que para ela tem um grande valor por ter uma bela característica, a solidariedade. O pessoal daqui, eles gostam de doar e ajudar os mais pobres, os mais necessários. Então, acho que isso é uma coisa que diferencia a nossa paróquia das outras. O jovem acólito José Cauã fala sobre a alegria de participar dessa paróquia, que para ele é bastante acolhedora. Para mim, participar dessa paróquia é uma alegria imensa, porque a nossa paróquia é uma paróquia muito caritativa, ela é uma paróquia muito acolhedora. Pode chegar qualquer pessoa aqui, desde o mendigo até o mais rico, a gente acolhe igualmente. Essa paróquia, ela tem história construída e com fé em Deus, ela vai ser construída muito mais. Principalmente pelas marcas que os padres italianos deixaram aqui, que ficaram aqui e vão ficar sempre. Que ninguém tira essa marca. Dom Jacinto Brito fala sobre a missão evangelizadora da igreja. Ele conta que essa missão sempre existiu e que ao longo dos anos, o que vem mudando são as circunstâncias em que elas são realizadas. A igreja tem a missão de evangelizar, levar Jesus, a sua boa nova, até os confins da terra. Isso ela o faz pelo testemunho da vida de caridade, que é o núcleo da vida da igreja, e pelo anúncio explícito do evangelho. Então aí as comunidades cristãs vão se formando e vão sendo como que células a serem disseminadas no meio da sociedade. Dom Jacinto fala também sobre a alegria e o privilégio de comemorar o Jubileu de Ouro da paróquia São João Evangelista e São João Batista. E que a força da igreja foi muito importante para que fosse reconhecida como paróquia. 50 anos já é um tempo de caminhada, já são 5 décadas de história que naturalmente a comunidade começou antes, mas quando o bispo, no caso Dom Avelar, criou essa paróquia, aos 29 de setembro de 69, ele tinha em vista de reconhecer que a comunidade já tinha condições de caminhar com seus próprios pés, via o potencial da comunidade. Eu não peguei naturalmente aquele tempo, mas nesses últimos 7 anos eu tenho presenciado esse potencial, esse dinamismo missionário, esse compromisso apostólico que faz com que esta igreja naturalmente desabroche no meio da nossa arquidiocese como realmente uma flor que se destaca. Essas e outras informações você também acompanha no nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Tem notícia também no programa Em Tuas Mãos no Rádio, transmitido pela rádio Pioneira FM 88.7, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Sintonize e fique bem informado sobre as notícias da Igreja Particular de Teresina. Mais uma vez estamos juntos neste programa Em Tuas Mãos. E com a palavra de Deus queremos começar este dia, iluminar a nossa semana que está começando, porque o domingo é o dia do Senhor. Então, ouvindo esta passagem bíblica, que hoje em todas as celebrações da nossa Igreja Católica é proclamada, nós podemos entender como o Senhor elogia a fé simples e humilde, como o Senhor nos mostra que é necessário servi-lo na humildade para poder, de fato, servi-lo verdadeiramente. Jesus disse também aos discípulos, é impossível que não haja escândalos, mas ai daqueles porque eles vierem. Melhor lhes seria que eles atassem em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que dar um escândalo a um desses pequeninos. Os apóstolos disseram, Impressionante, como o ser humano gosta de ser perdoado. Acha que tem direito, eu sou humano, eu tenho minhas pautas, mas eu não sou tão ruim assim, fulano poderia me perdoar, eu não sou o monstro que imagina o que eu seja. Mas quando se trata de eu perdoar o outro, aí acho que é tão difícil, que ele não merece o perdão, que eu já perdoei várias vezes, não adiantou. Esse pano de fundo, irmão, os amigos que estão agora conosco neste programa, este pano de fundo que vai servindo aqui para os nossos ouvintes do Evangelho e para nós hoje, discípulos, discípulos de Jesus, para nos esclarecer. Verdadeiramente, aquilo que Jesus quer nos ensinar é que, de fato, a sua palavra é para ser vivida cada dia. O perdão é uma mensagem permanente. Jesus morre na cruz dizendo, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, ele morre perdoando e os seus discípulos também morrem perdoando. Imagine Maria Goretti, aquela jovem que foi canonizada pelo Papa Pio XII em 1954, tinha seus 14 para 15 anos, não quis se entregar sexualmente ao rapaz que a seduzia, dizendo, isso é pecado, eu não vou fazer. Então, ele dá 14 facadas nela. E ela diz, eu morro perdoando Alexandre. Aí se vê que não era uma puritana, não era uma moça que tinha simplesmente um pé atrás com o sexo. Não, era alguém que tinha um coração para Deus e, por isso, ela sabia que um gesto daquele, uma ação daquela, praticada daquela forma, não seria agradável a Deus, que fez o sexo para o amor. Então, ela resiste, é esfaqueada, mas morre perdoando. Se fosse uma mera puritana, ela queria a vingança para com o seu agressor. E assim tantos outros hoje, não é? Por exemplo, uma mãe que vê seu filho morto por causa de problema de drogas, ela vai pensar sempre, meu filho poderia estar vivo, está comigo, mas foi morto por um inimigo. Podia deixar vivo o meu filho. Não é fácil perdoar. Seria fácil para Maria, ao pé da cruz, olhar aqueles que insultavam Jesus, e ainda mais que ele era um inocente verdadeiramente? E Jesus aqui não diz que vai perdoar o inocente, não. Perdoar mesmo quem lhe ofendeu, a pessoa que realmente errou. Mas ele diz, é preciso perdoar, ainda que seja sete vezes ao dia. O que equivale a dizer um número sem conta, porque só o perdão abre, de fato, o nosso coração ao amor e à misericórdia de Deus. E por hoje é só, mas antes, eu quero reforçar com você um convite especial. No dia 12 de outubro, próximo sábado, estaremos juntos celebrando a 13ª Festa da Mãe de Deus. Às 6 horas, concentração ali na lateral do convento da Igreja de São Benedito, logo em seguida, inicia a Santa Missa, e depois a gente sai em procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida até o Centro Pastoral Paulo VI, aonde acontece a coroação de Nossa Senhora. Por isso, venha com a gente, participe deste momento especial, e vamos juntos celebrar a Festa da Mãe de Deus no dia 12 de outubro. A você, eu desejo um abençoado dia, e a gente se encontra no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos. Vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos.